Foi apenas em 2002 que a Libras, a língua brasileira de sinais, foi reconhecida legalmente como meio de expressão e de comunicação da comunidade surda no país. Mas muito antes dela e mesmo depois da aprovação desta lei, diversas comunidades surdas pelo país usam uma língua de sinais um pouco diferente da Libras. E é justamente esse o foco de um projeto de pesquisa liderado pela professora doutora Angélica Rodrigues, do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp em Araraquara. E recentemente este projeto da professora foi aprovado em uma chamada da FAPESP e recebeu financiamento para ser desenvolvido durante dois anos. Professora, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente para falar um pouco mais sobre este projeto. Obrigada, Júlio. Cumprimento todas e todas. Agradeço o convite e a oportunidade de participar do programa aqui na TV Unesp. Professora, antes da gente entrar diretamente no seu projeto de pesquisa, eu queria que você, como uma estudiosa do tema há muito tempo, falasse um pouquinho sobre a importância deste reconhecimento legal da Libras como a língua oficial da comunidade surda no país. Sim, o governo brasileiro reconheceu legalmente a língua brasileira de sinais, a Libras, através da lei 10.436 de 2002, como você disse, que é chamada lei de Libras. Isso porque, diferente de outras línguas, o Brasil a gente tem o português como língua oficial, mas a Constituição de 88, ela reconhece os direitos linguísticos e outras línguas que são usadas no Brasil, como as línguas indígenas dos povos originários, as línguas de imigrantes, as línguas de herança. E a língua de sinais, ela ficou de fora da Constituição. Então, essa lei de 10.436, ela oficializa, então, reconhece oficialmente, na verdade, que a língua brasileira de sinais é a língua usada na comunidade surda brasileira. Ela não transforma a Libras em língua oficial, como às vezes a gente escuta, mas ela é reconhecida oficialmente. Através desse reconhecimento, é possível, então, que se elaborem políticas linguísticas para a comunidade surda, porque até então é como se essa língua não existisse para o Estado. Então, isso que a gente vê, felizmente, mais frequentemente, ultimamente, são as janelas de Libras, a presença dos intérpretes. Isso tudo são políticas linguísticas que advêm aí desse reconhecimento da Libras. E mesmo depois, né, professora, como eu citei, deste reconhecimento, diversas comunidades espalhadas pelo país utilizam outra língua de sinais que não seja a Libras. Dá para a gente falar, então, que existe uma diversidade linguística dentro da comunidade surda dessas línguas de sinais? Sim, porque, na verdade, a gente atribui, assim, de um modo geral, a criação da Libras, a emergência da língua brasileira de sinais, a inauguração do INES, do que hoje é o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica lá no Rio de Janeiro, que foi criado pelo Dom Pedro II em 1856, né? E depois a gente tem a oficialização em 2002, né? O reconhecimento oficial em 2002. A questão é que antes, mesmo antes do INES e antes da lei de Libras, as comunidades surdas já sinalizavam, né? Então, de um modo geral, a gente pode pensar que no mundo todo, onde tem surtos, tem línguas de sinais. É que essas línguas não apareciam, não tinham visibilidade, né? Isso, e também não tinha uma grande quantidade de falantes, de usuários, né? Isso por causa de uma característica das pessoas surdas, né? A gente sabe que no mundo inteiro, 95% das pessoas surdas nascem em famílias, em lares, né? Com ouvintes não sinalizantes, né? Então, isso tem um impacto no processo de aquisição da linguagem, né? Porque diferente das crianças ouvintes que, mesmo antes de nascer, já estão ali recebendo um ímpute linguístico na sua língua ou línguas, né? Usadas na família, a criança surda que nasce num lar ouvinte, de pessoas ouvintes não sinalizantes, ela não tem esse ímpute rico, né? Então, é claro que essas crianças, elas não ficam sem línguas, né? Existe ali uma comunicação que vai se desenvolvendo no contexto familiar, que isso é um dos objetos de estudo do projeto, mas o fato é que quando você congrega as crianças surdas em escolas de estudos, como foi o caso do INES, né? Você cria um ambiente, né? Que favorece uma sistematização dessa língua de sinais, que vai num caminho de uma padronização, que foi o que aconteceu no Brasil em relação a Libras, né? Isso aconteceu em outros países também. O papel das escolas de estudos é muito importante para que haja essa sistematização, essa padronização da língua. Com o reconhecimento oficial em 2002, aí você tem políticas linguísticas através da elaboração de materiais didáticos, né? De dicionários, isso você acaba tendo uma referência de um padrão linguístico, né? Isso não quer dizer que a Libra seja a única variedade de línguas sinalizadas usadas no Brasil, né? Por quê? Primeiro porque tem pessoas de comunidades surdas que estão isoladas ou socialmente ou geograficamente que não vão ter acesso a essa língua, né? Então carecem de políticas públicas, inclusive, para a questão de políticas educacionais, né? Então essas pessoas, muitas vezes a legislação não chega, às vezes não tem profissionais também, né? Para atender essas crianças, né? O Brasil é um país de dimensões continental, né? Então, assim, não é em todo lugar que essa acessibilidade vai chegar, né? Mesmo nos centros urbanos a gente sabe que é sempre uma dificuldade, né? Mas de todo modo, mesmo quando não tem a Libra, não quer dizer que essas pessoas não estão se comunicando, né? Então, essa diversidade linguística das comunidades surdas, ela comprova que a riqueza da língua de sinais e é muito importante que ela seja documentada e seja valorizada e seja estudada. E aí, então, né, professora, a gente chega justamente no seu projeto de pesquisa, né? Que é estudar um pouco esta língua de sinais usada nessas comunidades mais isoladas do país. Fala um pouquinho sobre esse projeto, o que ele pretende estudar. Bom, o projeto Lucinda Ferreira é um projeto financiado pela FAPESP, como você diz, né? Ele leva esse nome, que é uma homenagem à professora Lucinda, que é docente aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma referência internacional justamente pelo seu pioneirismo em trabalhar com microcomunidades surdas, né? Ela tem trabalhos que nem chegaram a ser publicados, mas são referências para pesquisadores do mundo inteiro com os indígenas da etnia Kapó, né? Ela reconheceu, então, ela tem um trabalho que ela diz que no Brasil existiam duas línguas de sinais, as línguas de sinais dos centros urbanos e a língua de sinais Kapol, né? Então, nesse projeto que homenageei, então, a professora, a gente tem como objetivo estudar, a princípio, né? Porque eu tenho um limite aí dos dois anos para desenvolver o projeto, sete microcomunidades surdas, né? Que estão espalhadas em diversos estados brasileiros, né? Então, a gente tem as localidades de Tiros, em Minas Gerais, Buriti dos Lopes, em Piauí, Várzea Queimada, também no Piauí, na Vila de Fortalezinha, que é na Ilha de Mayandeua, no Pará, também temos as cidades de Boa Vista, em Roraima, e o Moarama, no Paraná, e também as comunidades do Centro Novo do Maranhão e do Centro de Guilherme, no Maranhão, que são justamente onde estão os indígenas Kapol. Esse projeto, ele é uma parceria, né? Ele conta com a colaboração de pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades brasileiras e estrangeiras, né? Então, a gente tem como professores associados o professor Anderson Almeida da Silva, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor André Xavier, da Universidade Federal do Paraná, o professor Felipe Aleixo, da Universidade Federal de Roraima, o professor Gustavo Godói, da Universidade do Texas, o professor Ivanifus Elie Souza, da Universidade Paris 8, e com alunos e bolsistas e não bolsistas que estão desenvolvendo pesquisas com essas línguas em nível de mestrado ou doutorado. Professora, quais destas comunidades vocês já visitaram e fale um pouquinho também sobre os principais objetivos desse projeto. Vocês pretendem também fazer uma espécie de um banco de dados sobre essas línguas de sinais? Fala um pouquinho sobre isso. É, o nosso objetivo é fazer um estudo tipológico comparativo entre essas línguas e futuramente com outras línguas, né? De sinais comunitárias, naturais, tanto do Brasil quanto de outros países, né? E o nosso objetivo principal, né? A documentação dessas línguas, justamente porque trata-se de línguas que estão, que têm alto risco de extinção, né? Porque são línguas faladas por poucos, usadas por poucas pessoas, né? As comunidades são pequenas. A comunidade maior que a gente tem é de Várzea Queimada, que são 33 surdos, né? Num povoado que tem 900 habitantes. Depois, na Vila de Fortaleza, são 10 surdos. Na ilha, são 500 habitantes. Então, assim, são números pequenos. E, de um modo geral, o que a gente observa é que não tem mais nascido tantas pessoas surdas nessas comunidades. Então, os surdos mais novos têm por volta de 40 anos, alguns têm 25, né? Então, são línguas que tendem a desaparecer, né? Então, o nosso objetivo de documentar e criar um acervo, né? Um repositório digital que vai ser open source, né? Para que as pessoas possam conhecer essa língua, estudar essas línguas. E também, a partir do reconhecimento, né? Do estudo dessas línguas e o reconhecimento do seu estatuto linguístico, é possível pensar na elaboração de políticas linguísticas para essas comunidades, né? Porque tudo isso que eu falei de políticas linguísticas, como os intérpretes, né? Que a gente vê nas janelas de livros, a presença de intérpretes nas escolas, né? Essas medidas, elas são garantias para os surdos sinalizantes da Libras, né? Mas essas pessoas surdas que não sinalizam a Libras, para o Estado é como se elas não tivessem língua, né? E muitas vezes, a falta de estudo sobre essas línguas faz com que os próprios professores que vão atender essas crianças, os profissionais de saúde, eles já partem do princípio que aquelas pessoas não têm nenhuma língua, né? Só se comunica por gestos, como às vezes alguns falam, né? E com a documentação dessas línguas, a gente mostra, não, é uma língua que pode ser documentada através de dicionários, né? Então, documentar essas línguas, né? Preservar a sua estrutura, né? Pode garantir aí, tanto os direitos linguísticos dessas comunidades e também tem um aspecto de valorização, né? Nessas comunidades, eles mesmos, né? Os membros da comunidade, eles sentem que a Libras está no estatuto diferente da sua variedade, né? Então, isso pode ser uma coisa que se não tiver uma política linguística, o contato com a Libras, ele pode levar à extinção dessas línguas, porque na medida em que parece que tem uma língua que é melhor do que a outra, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar a Libras e deixar de falar essa outra língua, né? E se, por outro lado, essa língua está documentada, você tem material, você pode produzir, inclusive, material didático para aprendizado da Libras a partir dessas línguas, que foi o que foi feito lá na comunidade de Várzea Queimada, né? Os pesquisadores aí, liderados pelo professor Anderson Almeida da Silva, criaram um dicionário da língua Sena, né? Que é a língua usada lá no povoado de Várzea Queimada, que tem os sinais da Sena, né? Traduzidos para Libras, português e inglês. Então, os surdos de Várzea, eles podem aprender a Libras partindo da sua língua natural, né? Então, são esse tipo de política linguística que a gente pode vislumbrar para essas comunidades a partir do trabalho de descrição e documentação dessas línguas. Um aspecto que eu acho que é interessante destacar dessas comunidades, e que também é muito importante a gente conhecer, principalmente porque a gente discute muito sobre acessibilidade e inclusão nos grandes centros urbanos, né? E as pessoas sempre falam da dificuldade de garantir acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, né? Das pessoas surdas. Nessas comunidades, né? A língua de sinais, ela não é usada apenas pelos surdos. Os ouvintes também usam a língua de sinais. Então, a língua de sinais comunitária, né? Lá dessas comunidades, ela acaba sendo uma língua que une surdos e ouvintes, né? E isso nos mostra que a acessibilidade, ela não é uma barreira, né? Quando as pessoas estão integradas, né? Então, como os surdos convivem na comunidade, eles têm papéis de destaque na comunidade, né? Eles não vivem isolados na comunidade, né? Então, a língua de sinais dessas comunidades, ela circula livremente pela comunidade. Então, nessas viagens, né? Que eu fiz pelo projeto em Várzea, queimada, por exemplo, lá na vila de Fortalezinha, você anda pela localidade e você vê todas as pessoas sinalizando, surdos e ouvintes. Em alguns momentos, a gente nem sabe se a pessoa é surda ou ouvinte, porque é tão natural o processo de sinalização que a gente fica pensando assim, nossa, por que que nas grandes cidades é tão difícil? As pessoas não querem aprender libras, né? As pessoas acham difícil aprender libras, né? E nessas comunidades, a aprendizagem se dá naturalmente. Por quê? Porque as pessoas convivem com as pessoas surdas, né? E a acessibilidade e a inclusão não são medidas que você apenas adota, assim, por cumprimento da lei, né? Quando você convive com as pessoas com deficiência, a acessibilidade e a inclusão, ela acontece mais naturalmente. Bom, professora, dá pra gente falar, então, que nessas micro comunidades, essas pessoas surdas, elas estão, então, mais integradas, porque praticamente a maioria ali, dá pra gente falar, consegue sinalizar, consegue se comunicar com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, isso não tem trazido, de repente, uma garantia de que essa comunidade surda tenha acesso a esses serviços básicos de direito, né? Saúde, educação. Fala um pouquinho sobre essa relação. É, isso é um aspecto que a gente pondera bastante no âmbito do projeto, porque se, por um lado, do ponto de vista linguístico, a gente vê um grande potencial de pesquisa com essas comunidades, de uma perspectiva socioeconômica, a gente é obrigado a reconhecer que esse isolamento que essas comunidades sofrem linguisticamente em relação ao Estado, vamos dizer assim, isso acarreta em problemas educacionais, dificuldade de acesso aos bens de saúde, cultura, né? Então, por um lado, na comunidade, essas pessoas estão muito integradas, elas trabalham, elas têm papéis de destaque na comunidade, elas são referências, elas convivem ali na comunidade e elas conseguem exercer sua profissão, seja lá qual for, né? Mas, toda vez que elas precisam acessar órgãos de saúde, educação, tem a barreira linguística, que elas vão sempre precisar de um intérprete, né? Da família, né? Porque nem pode falar assim, ah, vai ter um intérprete de Libras, não adianta, porque essas pessoas não usam Libras, né? Então, o que, embora o nosso projeto seja modesto, né? Em relação a isso, mas o que a gente pensa, e também não é o único trabalho com descrição de línguas de sinais emergentes no Brasil, existem vários pesquisadores que fazem e fazem, já fizeram pesquisas com outras línguas de sinais de microcomunidades brasileiras, no conjunto desses trabalhos, o que a gente espera é que é possível a comunidade surda se mobilizar, né? Para demandar aí direitos linguísticos para essas comunidades, porque o direito linguístico, ele não passa simplesmente, assim, unicamente assim, ah, tem que ter um intérprete, mas é o reconhecimento daquele sujeito como sujeito de linguagem, né? Porque para muitas pessoas, tipo assim, ah, essa pessoa não tem língua, se uma pessoa não tem língua, não é possível, né? Nós somos seres da linguagem, e esses estudos, muitas vezes, as pessoas duvidam que eles sejam, né? Então, existe aí um potencial, né? De discriminação muito grande por conta da língua que eles falam, né? Então, esse é um aspecto que no nosso projeto a gente tem, assim, essa perspectiva, né? De que pesquisas como as nossas podem ajudar aí a comunidade surda, porque isso é uma luta da comunidade surda, né? De garantir direitos linguísticos também para os surdos e surdas que não utilizam apenas a língua de sinais institucional, que é a Libras. Está certo. Professora Angélica, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, a sua participação com a gente para esclarecer esse projeto único, né? E, no mesmo tempo, tão relevante para essa comunidade e para todo o país. Olha, Júlia, eu agradeço a oportunidade de divulgar o projeto, de divulgar essas comunidades, porque são comunidades que estão afastadas geograficamente aqui do nosso centro, né? E que tem muito a nos ensinar, né? Cada viagem nossa ao campo é uma viagem de aprendizado, né? A gente não aprende só a língua deles, né? A gente aprende outros modos de ver o mundo, né? E isso é muito rico. E a gente pretende, né? Nosso objetivo, acho que, principal, é retribuir à comunidade, com tudo que eles nos deram, de mostrar para as outras pessoas a riqueza que eles têm, né? Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. eu agradeço a oportunidade, né?